Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse esse amor, todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais, meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido num choro, canção. Se soubesses como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavais um beijinho, a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor, chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, Minha alma segue aflita, e eu me esqueço até do futebol, vem depressa, vem sem medo, foi pra ti, meu coração, que eu guardei, esse segredo, escondido num choro, canção. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti, meu coração, Meu coração, que eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração